Esse autoconhecimento, ele vai te levar mais longe, né? Que não é a ação em si que tu tá fazendo, e sim a motivação por trás dessa ação, né? Eu acho que algumas perguntas que você que tá nos assistindo pode se fazer é por que que você desenha, né? Por que que você gosta de desenhar, né? Por que você tem vontade de conseguir conquistar os 5 mil reais por mês de renda extra, né? Por que que tu quer ter renda extra? Por que isso, por que fazer renda extra com os desenhos simples, né? Então, todo esse auto-questionamento te ajuda a se conhecer melhor, né? E aí, quando tu tem essas perguntas que são importantes de se fazer e tu tem clareza das respostas dela, tu toma as decisões de um jeito muito mais consciente e mais do que consciente, de um jeito consistente. Porque aquilo tá muito claro pra ti, dentro de ti mesmo, né? Tá organizado, tá seguro, né? Tu tá integrado daquilo, do por que que tu tá fazendo aquilo, do por que que tu tá buscando fazer aquela ação, né?